E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos começar a provar o Teorema de Green. E, para isso, eu tenho um plano de coordenadas aqui e nele eu tenho uma curva dessa forma. E digamos que estamos percorrendo ela no sentido anti-horário. E, claro, essa curva eu posso chamá-la de curva C. Além disso, temos também um campo vetorial, que eu vou chamar de P , que é igual a P na direção i. Isso porque esse campo vetorial tem uma forma diferente. Suas coordenadas são representadas por múltiplos do vetor unitário i, o que significa que o campo vetorial não possui coordenadas na direção j. Seria algo mais ou menos assim na direção i e que também pode ter o sentido contrário. mas sempre paralelo ao eixo x. Nenhum vetor vai para a diagonal, para cima, para baixo, apenas para a direita ou esquerda. E o que eu quero fazer agora é calcular a integral de linha dessa curva fechada C de P vezes dr. E lembrando que dr é a mesma coisa que dx na direção i, mais dy na direção j. Espera aí, eu não posso escrever dr igual dx sobre dt vezes dt na direção i, mais dy sobre dt vezes dt na direção j? Sim, você também pode escrever o x dependendo de um outro parâmetro t, mas note que podemos cancelar esse dt com esse e esse aqui com esse aqui. E quando fazemos isso, ficamos somente com dx vezes i, mais dy vezes j. Isso é algo que já vimos, mas eu vou deixar dessa forma, porque aí não precisaremos desse parâmetro t aqui. E continuando, podemos reescrever essa integral como a integral ao longo do caminho C de P vezes dx, já que o dr é igual a dx vezes i, mais dy vezes j. E como não tem uma componente na direção j, podemos colocar somente dx, que está indicando que o vetor está na direção i. Agora olhe para essa curva C e observe que ela tem um ponto máximo e um ponto mínimo. O ponto mínimo está aqui em x igual a a, e o ponto máximo está em x igual a b. E note também que essa curva C pode ser dividida em duas partes, em duas funções de x. Essa parte de baixo, eu vou chamar de y₁ de x. E a parte de cima, eu vou chamar de y₂ de x. E por causa disso, você pode percorrer dois caminhos diferentes para caminhar entre os pontos. O primeiro é partindo de x igual a a, e caminhando através de y₁ de x até x igual a b. Ou seja, você está andando entre esses dois pontos, e o outro partindo de x igual a b, percorrendo y₂ de x até x igual a a. Dessa forma, percorremos toda a curva C. Por causa disso, podemos reescrever essa integral como a integral de a até b, de p de x e y₁ de x vezes dx, já que essa parte é uma função de x. O que isso significa? Simples, onde tiver o y, vamos colocar y₁ de x. Esse é o primeiro trajeto. Ou seja, essa integral se refere a essa parte da curva, que eu vou chamar de c₁, c₁ aqui também. E somamos isso com a outra parte da curva C. Então, mais a integral de b até a de p de x e y₂ de x vezes dx. Ou seja, essa integral se refere a essa parte de cima da curva, que eu vou chamar de c₂, c₂ aqui também. O ideal é juntar c₁ e c₂ para ficar somente com uma curva, correto? E como podemos fazer isso? Primeiro, podemos começar invertendo esses limites de integração. E para fazer isso, nós devemos colocar um menos aqui. Ou seja, aqui vai virar menos e nós trocamos os limites de integração. E em que isso ajuda? Simples, agora que os limites de ambas integrais são iguais, nós podemos reescrever essa subtração com uma única integral. Ou seja, podemos reescrever como a integral de a até b de p de x e y₁ de x menos p de x e y₂ de x e multiplicamos tudo isso por dx. E aqui você pode fazer uma manipulação algébrica bastante interessante. você pode inverter essa subtração. Mas como? Simples. Eu vou colocar aqui a integral de a até b de p de x e y₂ de x menos p de x e y₁ de x e multiplicamos tudo isso por dx. Do jeito que está, você alterou esse resultado. Para manter o mesmo, você pode colocar um menos aqui antes da integral. Agora sim, se você multiplicar tudo isso por menos 1, vai ficar com o mesmo resultado que está aqui, correto? E por que eu fiz isso? Simples. Dessa forma, nós podemos reescrever essa integral como menos a integral de a até b de p de x e y, avaliada em y igual a y₁ de x até y igual a y₂ de x. Ou seja, se você aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui, o que significa que você pega o y igual a y₂ de x e substitui aqui e subtrai, substituindo o y igual a y₁ de x, você vai chegar nesse mesmo resultado. E claro, tem um dx aqui ainda e caso a derivada desse p de x e y exista, nós podemos dizer que essa parte aqui é a mesma coisa que a integral de y₁ de x até y₂ de x, da derivada parcial de p em relação a y dy. E ainda tem um menos a integral de a até b aqui do lado de fora, e tudo isso está sendo multiplicado por 1 dx. Ou seja, essas duas expressões são equivalentes. Porque, lembre-se, para resolver uma integral dupla, nós resolvemos primeiro a integral interna, ou seja, se resolvermos isso, vamos ficar com p e aplicando o teorema fundamental do cálculo, substituímos esses dois limites. Se você não lembra como resolver uma integral dupla, eu sugiro que você dê uma olhada nos vídeos a respeito desse assunto na Khan Academy. Basicamente, o que estamos fazendo aqui é a volta da resolução. Mas por que eu fiz isso? Simples, aqui nós estamos dizendo que a derivada de uma função p em relação a y existe. Deixe-me colocar um plano tridimensional aqui para entendermos isso melhor. Aqui, o eixo x, o y e o z. Então, você pode imaginar isso como uma superfície nesse plano aqui. é a derivada parcial de p em relação a y. E depois disso, nós fazemos a integral dupla dessa superfície, ou seja, em torno da região que tem a fronteira y₁ de x até y₂ de x. Ou seja, aqui nós temos a curva C, que é dividida em duas partes. Ou seja, você pega toda essa área aqui e, depois, dá uma altura para cada ponto dela. Ou seja, cada ponto dessa área, você acaba dando uma altura que toca na superfície rosa. Basicamente, o que eu estou querendo dizer é que essa integral dupla representa um volume, e essa área dentro da curva C nós podemos chamar de região R. O que eu quero dizer é que nós podemos simplificar a integral de linha ao longo da curva C de p vezes dx como a integral dupla sobre a região R da derivada parcial de p em relação a y vezes dy vezes dx. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!